Hailey Bieber e o Brownie Glazed Lips, entenda a polêmica da vez. Apesar de algumas pessoas pensarem que Hailey Bieber criou os Brownie Glazed Lips, a origem da tendência é bem mais antiga, entenda. Recentemente, Hailey Bieber publicou em seu TikTok um vídeo usando os Brownie Glazed Lips. Esse tipo de maquiagem consiste em lábios bem delineados feitos com lápis marrom e cobertura de gloss transparente, que é bem simples de fazer. No entanto, a situação causou certa polêmica, principalmente quando algumas pessoas começaram a pensar que Hailey havia criado a tendência. Entenda melhor a seguir. Apesar de Hailey Bieber nunca ter dito que criou os Brownie Glazed Lips, muitas pessoas acabaram assumindo isso ao ver a modelo usando a tendência. Porém, a forma de deixar os lábios com esse aspecto é, na verdade, bem mais antiga e está ligada a comunidades negras e latinas. Nas décadas de 50, não havia muitos produtos de beleza feitos para peles negras. Assim, uma das soluções encontradas por mulheres para suas maquiagens foi justamente lápis de olho ou sobrancelha marrom em volta da boca para defini-la. Mais tarde, os Brownie Glazed Lips também começaram a fazer parte da estética xola, que marcou as comunidades latinas nos Estados Unidos, e da estética do hip-hop. Porém, o visual só começou a ser considerado estiloso quando mulheres brancas também passaram a se maquiar desta maneira. E é justamente por isso que muitas pessoas, entre elas vários influenciadores negros, criticaram a situação envolvendo o Hayley Bieber. Afinal, segundo eles, o problema é o apagamento da sua origem. Por isso, muitos internautas começaram, inclusive, a cobrar que Hayley explicasse de onde vieram as referências para os Brownie Glazed Lips, para que as pessoas não continuassem pensando que a modelo havia criado esse tipo de maquiagem. Mas e você? O que acha dessa polêmica envolvendo o Hayley Bieber e os Brownie Glazed Lips? Deixei sua opinião nos comentários. Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo!